Gata Gata Peço para não me beijar Gata O sonho não pode acabar E eu peço que volte Atrás do gata Não quero te perder Nunca mais Tudo começou De forma bem legal Eu fiquei com ela Isso foi sensacional Momentos felizes Não dava pra esquecer Carinho, ternura Amorizadei Eu fiz tudo pra ela Se apaixona por mim Pergunto adeus No motivo do fim Não sei como isso tudo Foi se acabar Te adoro, te amo Não vai dar pra suportar Mercados, bilhetes, cartas de amor Toda vez que eu me lembro Aperta minha dor Abrimos as portas pra felicidade As portas se fecharam E trouxeram a saudade Eu não vou perder Todas minhas esperanças Só sei que isso foi Atitude de criança Por favor não brinque Com os meus sentimentos Não posso tirar Você do pensamento Na minha casa Chega um recado De repente Que alguém precisa Falar comigo Gente Quando vier a ela Querendo falar Dizendo desculpas Pedindo pra bugata Peço para não me deixar Bugata O sonho não pode acabar E eu Eu peço que volte Atrás Bugata Não quero te perder Nunca mais Gata Peço para não me deixar Bugata O sonho não pode acabar E eu Eu peço que volte Atrás Bugata Não quero te perder Nunca mais Quero estar do seu lado Menina Mulher Seja no canal Dois Na Penha Ou no Marapé No Cachapu Andivis Ou São Bento Ou no Java Guarapé Que o mercado Fontana Pacheco NH Vila Telmar México 70 E na Santa Rosa Seja na Baixada Ou seja em qualquer local Ou seja na quadra da União Imperial Arranque essa dor Estou dentro do meu coração Não importa qual o jeito Quero ter você Paixão E humildemente Paramos por aqui Eu sou MCDD Eu sou MCT Gata Peço para não me deixar Bugata O sonho não pode acabar E eu Eu peço que volte Atrás Bugata Gata Peço para não me deixar Peço para não me deixar Bugata O sonho não pode acabar E eu Eu peço que volte Atrás Bugata Quero te perder Nunca mais MCDD Como é que eu posso viver Sofrer Da maneira que eu nunca mais irei É insistir Não se deixe iludir Não se deixe levar Porque o amor no dia Conseguiu te machucar